e hoje eu vou falar sobre dois produtos que são muito importantes para o verão esse daqui é o universal protect fresh ele tem fator solar 30 é um spray transparente e refrescante então ele é muito bom esse produto bem perfumado é uma boa pedida para você que vai para a praia é ótimo utilizo ele sempre então é bom compartilhar com você esse também é o sundown ele é o gol de então se você quer pegar um bronze e tá e também proteger a pele esse daqui o fator é 15 essa daqui é da johnson johnson tem vitamina e buriti urucum urucum faz o bronze ficar mais dourado e mais rápido ele na segunda água na segundo mergulho então recomendável tá colocando de novo esse sundown gold então espero que você tenha gostado se inscrever no canal deixe seu comentário e se tiver algum protetor solar que você goste de usar diariamente comenta aí embaixo até o próximo vídeo